Saudações Netwebáticas, bem-vindos ao meu canal do YouTube. Estamos aqui na semana 5, se não estou em erro, para que tenhamos o desafio do Wolverine para esta semana. O que é que nós temos de fazer? Temos de ir à primeira zona que foi criada no mapa, ao caminhão. Exatamente, aparece ali e localiza um caminhão do transporte de trás. Foi lá que o Wolverine saiu e foi a ter então o Borges Corduruso, que basicamente é um chefão de lá. Nós temos que só ir até aquele ponto. Vou aqui ter alguma companhia, portanto, basicamente o desafio fica feito. Comigo a vir aqui ter para este tesoro. Apeitava aqui a ver se apanhava aqui um bolzinho ou não. Ok, está feito, está concluído então este desafio. Temos aqui também uma estrelita. É um bom ponto para vocês também apanharem as primeiras cenas, não é? Pronto. Não sei onde está. Vamos ver onde está destruído, é isso? É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Tanto com este novo TAPDI 14.20. Wolverine saiu aqui. Tomou-se um chefão. Dá aqui uma moedinha. Dá aqui então uma moedinha de XP que nós gostamos. E também um desafio do Wolverine. Então fui para esta semana. Eu sou o NetWeb. Espero que esteja tudo bem com vocês. NetWeb resolve a raça. Tchau. Tchau. Tchau.